Que Deus ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje nós teremos o grande congresso para o sucesso, aonde as pessoas que participam desse congresso, elas recebem uma direção à luz da Bíblia para que venham tomar posse das promessas de Deus, venham tomar posse de uma vida abençoada. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E veja que Deus tem o melhor para você. Mas você precisa buscar essa direção. E uma vez colocando a palavra de Deus em prática, essa direção que você recebe aqui no congresso para o sucesso, ela tem um fruto, ela dá um resultado positivo. Hoje, às sete e meia da noite, aqui na Igreja Universal em Vila Batista, na Avenida Jerônimo Monteiro, número 4346, nós teremos essa grande reunião do congresso para o sucesso. E você é o meu convidado todo especial. Venha receber uma orientação, uma direção de Deus e vencer na sua vida. Que Deus abençoe a todos. E até lá.